Olá pessoal, aqui é o Geraldo da Editora Vilja. Eu sempre recebo perguntas como eu faço para saber como é o papel, como é a qualidade do papel, a gramatura, ou seja, a espessura do mesmo. Então eu vou mostrar para vocês dois tipos de papel que nós temos aqui. Vocês podem perceber que eu tenho aqui um montinho com oito lembrancinhas de um lado e oito do outro. A qualidade é a mesma, a qualidade aqui em cima, olha. Está vendo? A qualidade da impressão, a qualidade fotográfica que a gente fala, é igual nos dois, não tem diferença nenhuma. Mas a espessura do papel muda bastante. Eu vou mostrar para vocês aqui, olha só. Esse montinho de cá é na espessura 180 e o outro é na espessura 300, gramatura 300. Então ele é o dobro da espessura. O que muda? Olha só. Aqui, olha só, eu tenho um papelzinho mais fino, de muita qualidade, porém é mais fininho. Ele é um pouco mais barato do que o outro. Esse outro, por sua vez, ele é duro. Ele é com cartão. Então, olha só, a espessura é muito maior. É um pouco difícil filmar a espessura, mas ele é firme. E a parte de trás aqui é colorida, tá? Trabalha com rosa, azul, amarelo, tá? Depende da disponibilidade. Tá, olha. Então esse aqui é duro. E gramatura 300. E esse outro, gramatura 180, mais fininho e mais flexível, ó. Então, isso depende do que você vai fazer aí na sua festa. Você usa um ou outro, tá? Geralmente, para convite, se usa esse aqui, tá? Para lembrancinha, você utiliza esse aqui, geralmente, tá? Ou talvez você também pode fazer esse aqui com ímã. Então aqui atrás vai um ímã, tá? Então, fale com a gente aí através do e-mail, WhatsApp. Nós estamos à disposição para esclarecer as dúvidas. Muito obrigado. Nós estamos em Minas Gerais. Entregamos para todo o Brasil através dos correios. Faça o seu pedido com pelo menos 30 dias antes da festa. Para evitar atraso, tá? De nossa parte, aqui nós fazemos um dia para o outro. Mas nós queremos ter certeza que o correio também vai entregar. Por CDX, entrega em 4 dias. Mas, geralmente, é legal mandar por PAC ou carta registrada para ficar mais barato. Então, se você pedir com maior antecedência, você tem um custo baixo de envio. Tudo bem? Gente, olha aqui mais um exemplo. Olha que beleza, tá? Linda, né? Olha só. Perfeição. Obrigado. Valeu e até o próximo vídeo. Obrigado. Obrigado.